Oi pessoal, meu nome é Vera Cristina, eu sou proprietária do gatinho Vivi Flora. Esse aqui é um gatinho persa, ele tem dois meses e alguns dias. Esse vídeo que eu vou fazer hoje é pra mostrar pra vocês como é que a gente faz quando a gente quer complementar a alimentação de um gatinho. Então eu estou usando o Blue, o apelido dele é Blue, ele ainda não tem nome, mas eu apelidei ele de Blue por causa da coloração dele. Então eu vou usar o Blue como modelo, pra ensinar pra vocês como é que a gente faz pra dar uma... por exemplo, às vezes quando você tem uma ninhada de gatinhos e a pessoa está preocupada, que de repente não sabe se os gatinhos estão comendo bem, se estão se alimentando bem. Então assim, essa minha ideia é uma comida que eles aceitam muito bem, né? É a ração de filhote, né? Você pega assim, no caso, se o gatinho tiver um mês, você pega uma porçãozinha assim, mais ou menos umas 30 partes da ração, né? Você coloca assim, numa xícara, pode ser, né? E você pega isso aqui, que é aquele que geralmente a gente tem na cozinha, e esmaga bem essas bolinhas, né? Esmaga bem, deixa uma farinha, né? E fica uma farinha assim, aqui eu já esmaguei pra ser mais rápido, né? Aí você coloca assim, essa farinha. Coloca um pouquinho de água, bem pouquinho. Um pouquinho de água. Pra ela ficar tipo de uma pasta, assim, né? Mais um pouquinho de água. Você viu que é uma pitadinha, assim, de água. Coloquei um pouquinho de mais, não precisa ser tanto. Aí fica assim, uma pastinha, né? Porque isso aqui fica muito bom, porque eles aceitam bem, né? Aí você pega... Você pega o gatinho, o mimojo. Coisa querida da mamãe, né? Lindinho. Pega o gatinho mimojo. E daí, você pega uma colherinha. O ideal seria uma colherinha ainda menor do que essa aqui que eu tenho. Mas vai bem com essa aqui também. E aí você vai dando pra ele. Aí assim, isso aqui você pode dar depois que o gatinho já tiver um mês, né? No caso, o nosso blusinho aqui já tem mais de dois meses, né? Ele já não precisa mais esse tipo de... Porque ele come muito bem sozinho. Ele já é um gatinho grande. Eu só tô usando ele como modelo aqui pra mostrar. Aí você vai dando. Ele come muito bem, né? E... Isso aqui é uma forma, assim, de você... Claro, se você tiver em dúvida se o gatinho tá bem ou não tá bem, você tem que levar ele no veterinário, né? Mas isso aqui é uma forma de você ter certeza que o gatinho comeu. Porque às vezes a gente não tem certeza se eles comeram ou não, se tá suficiente, né? Então, se você ver que você tem uma ninhada que um gatinho tá um pouquinho menor, você pode complementar a alimentação dele fazendo isso aqui. Antes de um mês, eu dou aquele leite, o pet milk, que é muito bom. Então, se eu acho que o gatinho não tá mamando muito bem, ou é uma ninhada que tem muitos gatos, né? Às vezes a gata não tem tanto leite pra todos, né? E os animais, eles disputam, né? Então, às vezes, um perde a disputa pros irmãozinhos e não consegue comer tão bem. Então, você pode complementar, sim, né? Ele come muito bem. Sempre esquecendo que... Não deixando de esquecer que o carinho é muito importante. Né, querido? Comidinha com carinho, né, meu filhote amadinho da mamãe? E daí, assim, você fazendo isso aqui, você tem a garantia de que o filhote comeu uma bela porção de ração, né? Ali eu tinha colocado 30 pedacinhos, né? Esmaguei. Coloquei a água. Se você tiver dúvida com relação a quanto de água que ele tá tomando, né? Porque se ele come... Essa aqui é a ração seca, é importante que ele tome a água. Claro que eu já botei um pouquinho de água junto aqui na ração, né? Mas se você tem dúvida, assim, bah, quanto é que ele tá tomando de água, você pode dar também um pouquinho de água pra ele, né? Pode ser tanto na colherinha, quanto você pode pegar uma daquelas seringazinhas, uma mamadeirinha, daquelas que tem pet, né? Ou se você não tem em casa, na hora que quer fazer. Pode ser uma seringa sem a agulha, você... Ó, agora ele já tá satisfeito, ele não quer abrir a boca. Querido da mamãe, já comeu bastante, meu filhote. Mas eu vou comer mais de um pouquinho. Vamos comer. Vamos mostrar que a gente come tudo. Né, querido? E assim você vai fazendo. São umas paixões. E daí você fica tranquila, né? Porque como eles não falam, né? Infelizmente, você não tem como saber, assim, quanto é que ele comeu, o que que ele comeu, se foi suficiente, né? Isso aqui você pode fazer tanto quando é uma ninhada, quanto assim, quando o gatinho teve doente, você não sabe se ele tá comendo bem, se não tá, né? Então você pode complementar a alimentação dele assim. Acho que ele já tá satisfeito e não tá querendo mais, né, meu querido? Oi, pessoal, eu já comi bastante. Então tá, beijo, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.